Oi, minhas bolinhas de chuva! Bora se animar comigo, gente, porque eu já vou começar a dar uma faxina aqui na minha cozinha. Como vocês sabem, eu falei pra vocês que eu ia começar, né, a limpar aqui, fazendo as faxinas por cômodo. Por quê? Porque tá cada dia mais próximo de eu viajar e eu quero deixar tudo limpinho, organizado. E o meu hoje, minha atenção maior hoje, minha prioridade maior hoje nessa cozinha. Porque a cozinha é o lugar que mais tem detalhes pra gente tá limpando, tudo, né? E eu amo ver minha cozinha limpinha, gente, eu sou apaixonada por essa cozinha. Por mais simples que ela seja, mas eu amo a minha cozinha do jeitinho que ela é, sabe? Às vezes pra uns pode ser até exagerado, por ter enfeitezinho, por ter isso, aquilo, outro, que menos é mais. Mas pra mim, gente, do jeitinho que tá aqui, eu amo, de verdade. E eu sei que tem bastante amigas também aí que adoram enfeite também, adoram um monte de borogodó, não é verdade? Então, é isso, gente. Vamos lá, vamos começar a limar, que aí eu vou ver ainda por onde que eu vou começar. Porque eu tô bem perdidinha, mas eu sei que na hora que eu der o primeiro passo, as coisas começam a andar e a carruagem e o negócio vai que vai, minha gente. Tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Meninas, olha o que aconteceu aqui. Meu quadrinho caiu no chão e quebrou. Ai, bem na hora que eu tava tirando ali os negócios de cima do balcão, eu derrubei e ele estraçalhou. E logo esse quadrinho que eu amo ele. Mas tá bom, né? Eu grudei os outros quadrinhos ali e eu vou depois mostrar pra vocês. Como vocês podem ver, eu coloquei esse quadrinho pra cá. Ele tava aqui, né? E o do cantinho do café eu passei pra cá. E aí eu vou colocar agora a colhercinha rosinha, as coisas rosinhas aqui, pra combinar com o que eu vou aprontar aqui no balcão hoje. Eu acabei não mostrando pra vocês, mas eu limpei o balcão aqui e limpei também a parte de cima do armário. Porque como quebrou aquele quadrinho, eu me perdi toda, gente. Aí eu fui tentar arrumar, fui tentar organizar, comecei a gravar aqui bolando como que eu ia fazer com os quadrinhos e acabou dando nisso aqui. Depois, mais pra frente, quando eu voltar de viagem, aí eu vou comprar uns novos quadrinhos e colocar aqui, né? Aí como vocês podem ver, eu coloquei o meu crochê rosinha, porque aí pra combinar tudo rosinha. Eu acho que fica muito bonitinho. Aí eu vou colocar também, ó, a minha bandejinha aqui, que vai ficar super legal. O meu vasinho rosa aqui no cantinho também, com flores rosas, branca e rosinha. E a garrafinha da minha filha. Nesse meinho aqui, gente, eu deixei as xícaras, tá vendo? Coloquei a família pinguim aqui. E coloquei mais duas xicarazinhas aqui do lado, pra combinar, tá vendo? Aqui em cima eu coloquei também alguns enfeitezinhos, pra dar um charminho. E lá em cima, como sempre, ficam minhas panelas. Tá faltando uma só, que eu tô usando, mas daqui a pouco ela já volta ali pro cantinho dela. E é isso. E aqui ficou desse jeitinho aqui, que eu amei. Nessa parte aqui, onde era o antigo cantinho do café, eu vou bolar aqui, com aquelas frutinhas de cerâmica que eu tenho, né? Pra poder deixar bem bonitinho. Aí eu vou colocar a abóbora aqui. E o moranguinho aqui do outro lado. E a melancia eu vou colocar aqui no meio. E os potes meus de mantimento, que fica aqui na parte de baixo, eles têm detalhes amarelo, tá? Amarelo e vermelhinho. Então, eu vou colocar esse amarelinho aqui. E a melancia aqui no meio. Viu? E aí vocês vão entender o porquê desse amarelinho aqui. Eu já vou mostrar. Como vocês podem ver, todos os meus potes de mantimento tem aqui, ó. Essa, como que fala? Alcinha amarelinha. Então, como fica todos aqui na parte de baixo, vai combinar também. Não vai ficar uma coisa forçada. Então, vamos lá. Tchau. 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 agorinha, um pano úmido pra mim poder ir tirando todo o sabão do que eu vim esfregando, tá? E deixa eu mostrar aqui pra vocês, que eu nem gravei fiz um bolinho pra nós um bolo de coco tá bem bonito, né? E aí agora eu vou servir o povo porque eu não fiz nada pra comer até agora, assim, de besteirinha, né? Então agora o que eu vou fazer? Agora com o pano seco eu vou vir passando álcool e um pouquinho de amaciante na água, tá? Álcool, amaciante e água vai ser igual a misturinha de bom ar caseiro porque aí meu azulejo não fica com nenhuma mancha eu tiro todinha a mancha dele Gente, eu coloquei uma camiseta velhinha do Yuri aqui, ó, no rodo tá vendo? E vou borrifar aqui, ó, por todo ele aquela misturinha que eu falei, vocês podem colocar num balde, mas eu prefiro fazer assim mesmo, ó porque já tá limpinho, agora é só pra mim dar um brilho na cerâmica mesmo aí eu venho normal aqui, ó e vamos que vamos Tchau, tchau, tchau 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 Esse aqui está sendo o resultado da limpeza da minha cozinha Bom, pessoal, bom pessoal, quero dizer pra vocês que tudo que fizer, faça com amor com dedicação e com muita alegria no coração mas lembre sempre faça no seu limite pois muitas vezes nós não estamos bem pra cuidar do nosso lar nem sempre nós vamos estar disposta e não se sinta mal e nem menos que ninguém cada pessoa é de uma maneira e de uma forma cada um tem a sua história pra escrever mas nem por isso deixamos de se inspirar em alguém sempre tem alguém para nos inspirar algo de bom dentro de nós Minhas amigas e amigos neste exato momento agora tem alguém que se inspira em você por isso que vale muito a pena pensarmos muito antes de fazer algo vê se realmente vale a pena porque nós inspiramos alguém inspiramos às vezes alguém da família amigos pessoas dentro do nosso trabalho então vale muito a pena nós refletirmos tudo o que nós vamos fazer e que seja sempre algo de bom e aproveitando esse momento gostoso de bate-papo que eu estou tendo aqui com vocês quero dizer que Jesus ele te ama assim do jeitinho que você é e Jesus ele lhe diz que tal hein filha que tal filho você se inspirar em mim deixei grande ensinamento para vocês grande exemplo de como ser de como amar de como cuidar de como zelar ensinamentos valiosos para vocês encontrará a cada um na Bíblia Sagrada no livro da vida deixei com muito amor para cada um de vocês então é isso minhas amigas e amigos eu vou ficando por aqui quero agradecer pela companhia de vocês e até o próximo vídeo se Deus quiser e assim eu creio que ele quer tchau meninas tchau tchau